Boa tarde galera, hoje é sexta-feira dia 25 de janeiro e começa agora mais um Jogo Aberto Regional ao vivo aqui na tela da TV Band Vale. E você está convidado a participar do programa, é só enviar uma mensagem para o número 72250 e começar o seu texto com as letras BV. Eu quero começar o programa mandando um beijo para o Márcio Martelli lá de Tremembé e também para o Ailton Pascoal de Lorena que acompanha sempre a gente aqui no Jogo Aberto. Um beijo para vocês. Bom, e a gente começa o programa com uma entrevista especial. Antônio Carmo, meu amigo, quem está aí do seu lado, boa tarde. Oi Brisa, boa tarde. Abraço a você, aos amigos do Jogo Aberto Regional. Mais uma vez temos o prazer de receber aqui Renato Santiago. Tudo bem Renato? Centroavante, diretor, dono do Clube Atlético José. Brincadeira. Centroavante também, gerente de futebol do Clube Atlético José que pela primeira vez na história vai disputar o campeonato paulista da Série A3. Será adversário do Taubaté, teremos um confronto regional na Série A3. José, esse desde que foi fundado, sempre ficou ali na B2, B1, segunda divisão e o ano passado subiu. E este ano tem a oportunidade de disputar este importante campeonato. O time está preparado Renato? O que você pode dizer para o torcedor do Tigre do Vale? O time está preparado. Trabalhamos muito bem desde o dia 26 de novembro do ano passado. O time foi muito bem treinado pelo professor Lucas Arruda, pelo nosso treinador Rafael Guanais, junto com toda a comissão TEC. Então o time está reforçado e bem preparado para essa estreia de amanhã. E além, só falar uma coisa, além da novidade da estreia do time, tem novidade de uniforme também. Camisa nova, mostra aí. Camisa nova que nós, se Deus quiser, pode nos dar o acesso nesse ano de 2013. Até o Tigre estilizado aí embaixo. Virei, que lindo. Virei, vamos ver o número da camisa. Nove. Sempre, não pode... Deixa eu perguntar, Rafael Guanais, você que está assistindo o programa, ele já trouxe a camisa, porque ele já vai vestida com ela para o jogo amanhã? Não, não, não. E depois sai daqui, eu entrego a ele e amanhã distribui a... Vocês mandaram fazer uma outra camisa amarela também, Renato? Verdade, nós temos a camisa que na verdade é o número um, que é a camisa listrada, preta e amarela, né? Mas como nós vamos jogar no sábado pela manhã, um dia com muito calor, a gente preferiu estrear a camisa branca nesse primeiro jogo. Com o patrocínio da Perene ainda. Com o patrocínio da Perene. Vocês estão trazendo um novo investidor para vocês, né? Continuamos com o apoio da Perene e o novo patrocinador, a PS Corne, que é uma empresa de montagem e automação. Então estamos também reforçados e com espaço aberto também para o patrocínio Master, que está em negociação, se Deus quiser, virar. E vem esse grande patrocinador, né? Pois é, um brilho. Renato Santiago, bom, a estreia amanhã contra o São Bento, um time aí já, enfim, bem formatado. Pedreira amanhã? Pedreira. Um jogo muito difícil. Acredito que o São Bento esteja aí entre as três melhores equipes dessa competição. Equipe que se prepara há mais tempo, tem um treinador especialista nessa divisão. Então acredito que vamos realmente ter uma pedreira para a frente. Mas também confio muito no que foi feito dentro do nosso grupo e espero fazer um grande jogo amanhã. O treinador é o Edson Vieira, que foi técnico do Taubaté ano passado, fez um grande trabalho no Taubaté. Aliás, você, torcedor do Taubaté, aguarde aí. Daqui a pouquinho tem matéria especial da Brisa Buqueque sobre o burro que estreia amanhã também no campeonato. Renato, quais são as pretensões do seu time, do Atlético José, para esse campeonato? Bom, subimos, primeira vez na treinador. O negócio é se manter, ficar ou já tem bala para brigar para uma classificação pensando em algo maior? Eu acho que o primeiro pensamento, lógico, por sermos também estreantes nessa competição, é se manter nessa competição. Mas eu acho que pelo grupo que nós montamos, pelo trabalho que foi feito, eu acho que a gente pode vislumbrar aí uma coisa a mais nesse campeonato, que é primeiro a classificação entre as oito equipes que vão à segunda fase e depois o acesso. Eu acho que é um sonho, é um pensamento, mas não está tão distante assim. Eu acho que a gente tem equipe, tem grupo para buscar esse objetivo. O mais difícil nesse começo é conhecer os adversários, né? É, até porque a gente não tem muito parâmetro, porque a gente tem poucas informações dos adversários. Mas eu acredito que deva ser um campeonato muito nivelado. As equipes estão se estruturando também, tem sido difícil, patrocinadores para todas as equipes. Então, eu acho que vai ser um campeonato muito nivelado e a gente tem grandes chances de brigar. Falando um pouco do elenco do José Enzo, vocês mantiveram aí pelo menos metade da equipe do ano passado, então já tem uma base, né? É, a metade do grupo desse ano é formada pela equipe que conquistou o acesso. Então, nós mantivemos todo o time titular que terminou o último jogo e os jogadores principais que sempre entravam no decorrer das partidas também foram mantidos. E trouxemos jogadores experientes, que é o que nós não tínhamos ano passado, porque era um campeonato sub-23 com três jogadores só acima da idade. Então, conseguimos trazer jogadores experientes e com uma qualidade técnica um pouco melhor. Renato, jogo amanhã para o torcedor que está meio desinformado. É um péssimo horário, mas está marcado, não vamos discutir. Dez horas da manhã, estádio Martins Pereira. Como é que está em relação ao preço de ingresso? Vocês vão vender só na hora lá? Então, vai ser vendido na hora. O valor R$ 20,00 a entrada e meia entrada R$ 10,00. É um preço único. Preço único, determinado pela federação. E eu espero a presença do público, torcedor do São José também, que já nos apoiou no último jogo do ano passado. Espero que nos apoie esse ano, porque a gente possa fazer um grande jogo e possa, mais uma vez, elevar o nome da nossa cidade. É, porque o pessoal do Josense, né, Brisa, sempre comenta aqui o seguinte, o presidente Nelson Guarnais, o Renato. O Josense não quer ser rival de São José. É mais um time de São José dos Campos que quer ter também o apoio da torcida de São José. E para amanhã está todo mundo liberado? Todo mundo liberado. Só tivemos uma baixa. O Bruno talvez não possa jogar, mas ainda está em tratamento. Pode ser que ele melhore até amanhã. E os demais, todos os jogadores regularizados na federação e prontos para o jogo. Legal. Renato Santiago, aqui ao vivo, conosco aqui no Estúdio de Jogo Aberto Regional. Muito obrigada pela sua presença e boa sorte amanhã. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que precisar, eu estou aí. Vamos torcer para fazer um grande jogo. Legal. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já, já, muito mais notícias sobre o esporte da nossa região. Não saia daí.